E aí galera, passando aqui no início do vídeo para convidar vocês a conhecerem também o meu segundo canal. Lá eu faço um conteúdo relacionado a jogos novos, gameplays, notícias em geral, tudo relacionado ao mundo dos jogos. Conheçam também o meu segundo canal, o link está na descrição desse vídeo. Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Boss. Galera, é o seguinte, dia 23 de vocês, para muitos de vocês eu tenho certeza que não sabiam, mas é o aniversário do Sonic. Sim, o Ouriço da SEGA, no dia 23 de 6 de 91, era lançado o primeiro jogo dele. Então, já temos aí 29 aninhos do Ouricinho mais querido da SEGA. Então galera, é o seguinte, praticamente essa data foi passada e muita gente não lembrou. É muito triste não ter nenhum anúncio de um jogo novo, ou então eles estão deixando para completar os 30 anos, trazer alguma novidade grande para o Sonic. Mas galera, eu não vou deixar passar isso em branco. Hoje, a gente vai estar aqui reagindo uma animação do canal do SMG4 aqui, em que tem o Mario no filme do Sonic. Exatamente, para quem curtiu o filme do Sonic, vai adorar então essa animação que eu vou trazer aqui para vocês. Então bora lá galerinha. Se vocês gostarem do vídeo, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal. Eu quero que seja novo por aqui, todos os dias tem vídeos de reacts diferentes, que eu sempre trago com uma temática bem legal para vocês. Vamos lá! Já começou legal, hein? Espaguetes. Lasanha. É, mas ali não era lasanha. Mas tá bom, vamos lá. O filme está legendado, tá? Isso, apareceu ali muito rápido. Nossa, nossa, a nossa agenda tá muito rápida. Quê? Pra poder acompanhar o Sonic, tem que ser mesmo com o jatinho. Aí! Osh! Osh! O que foi? Não! Nintendo! Não! Por favor não me suje! Oh! É o Mario? Olá, Mario! Olá, Mario. Ei, Mario, não se preocupe. Nós não estamos aqui para você esta vez. Nós estamos aqui para aquele gato azul. Sim, se você puder mover um gato azul, então você não vai ver o gato azul. Espera! Não! E já era, meu irmão. Ah, onde é o Sonic? Crap, eu acho que eu o overcooked. Haha, como é isso? Eh, eu não posso ganhar todos. Não! Eu acho que é um bom chapéu do mexicano, cara. Não! Ah, não! Bem, isso foi maluco. Sim! Maravilhoso! Um pedaço de cacete! Eu estou convocado, eu não toque tudo! Não vou perder tudo. Eu vou matar o neutro e eu vou caçar. Eu estou com medo e eu congelo e eu vou derrubar. Ah, cara, olha só! Que legal. Você! Eu vou pegar esse dinheiro de você agora! Dr. Eggman, nós temos ordens restritas do Presidente para pegar Sonic the Hedgehog e nós fomos disseridos que poderíamos ter sua ajuda. O que? Você só está gastando seu tempo. Eu sou Dr. Eggman. Eu ainda não estou terminado. Legendas, cadê as legendas? O governo vai te pagar. Hum, isso não foi tão difícil. R$1.000. Eu tenho que ir. Ferrari O mundo é minha. O mundo é minha. Bom, você será pagado depois que você captura o Hedgehog. Agora, chega para o trabalho. Aqui eu venho, Sonic. A p*** é só! Mano! O homem! Hoje não é o meu dia! Quanto tempo vai continuar? É hora de mario! A hora de jogo está terminada! Você não está preocupado? Oh sim! Isso é bom! Eu tenho uma ótima ideia! O próximo dia... Isso é muito fácil! Ei, Stinky! Você desculpa! Stinky, Steve! Hum? Vamos lá! Hum! Meu time é maior! O seu! Que? Isso é muito mais 18! Por que você tem que ser louco? Eu não sei o que eu vou chamar de grande garoto! Ele chamou a atenção do militar, não foi de propósito! Tome! Ah não! Fala sério! Desculpa, homem! Eu não estava olhando para onde estava indo! Meu! Mano! Hoje não é meu dia! Você tem uma foda! O que? O que? Mano! Você quer comprar um café? Ou algo? O bigode do Mario, velho! Ok... Vamos ver o que você pode fazer contra isso! Meu garoto! Meu garoto! Meu garoto! SONICA! SONICA! Mario Kart! Por que isso está acontecendo? Eu não acredito nisso! E então os aliens atacaram meu pênis com a porta. Mas eu cortei seus navios e salvou o reino. Ok... Ok... Eu senti uma conexão a passar por aqui. Certo! Eu senti um boi! Olha só! É o que? Eu senti essa! E a minha garota! Eu senti essa! É o que? Eu senti essa! 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 Why the f**k are you lying? Why you always lying? Oh my god, stop f**king lying! Keep your hands off her, okay? It'll take more than that! Not good enough, Sonic! Remover a peruca... Remover a peruca do Sonic Caraca, Sonic! Onde você foi se meter, cara? Please let me put my bag in and you are crossing I want to die! I want to die! Remover a peruca dele Oh no! Oh hey, I know! Oh no! You enjoying the ride beat me? Oh no! Oh, you're enjoying it so much you're throwing up, that makes me so happy! Oh, what are you gonna do now, big boy? Big boy! Get over here! Take these f*****s! Yes, I can't... Oh! Damn boy, I ate this! And now a word from our sponsors. What is this, man? Okay, this is the car. Now it's gonna blow up! Oh, sorry! Get out of here! Teacher! Good Lord, thank you very much! Thank you so much! I'm a light-headed! Wow, this is so good! Eu não acho que você pode fazer isso. Oh, sim! Dou-se e grátis. Ah, eu não entendi. Pizzaria. Oh, sim! E coro tudo, e se abriete? Uhul! Traga-se! Finalmente decidiu aparecer, hein? Ok! 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 Ha! Eu vou te derrotar juntos! Ei, ok! A razão por que estou aqui... Eu preciso conversar com você. Você está trabalhando tão difícil para chegar a este ponto. Agora é hora de perguntar para ela ser sua amiga. O que é isso? A musiquinha de... Understeio, cara. O que? Swag, use Smooth Marvel. Hummm... Eu sou super smart! Eu sou super smart! Eu sou... Uhul! Não, 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 não. Suca, 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 blé. Suca, 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 blé. Ei, o que diabo? Não! Até aqui, velho! Vocês me perseguem! Aff! Eu sou super smart! Eu sou super smart! Eu sou super smart! Eu sou super smart! Não tem jeito! Eu estou fora de aqui! Ela me gosta? O que está acontecendo com aquele cabelo? Sim, certo! Não se preocupe, amigo. Bem, melhor ir embora. Eu tenho... Eu tenho... Eu tenho... Eu tenho... Understeio novamente, cara! Ninguém é mais tarde do que... Do que eu? Oh, não... E depois me matar de novo! Hehehehe! O que está errado, Sonic? Hum! Hummm! Hummm... Um... 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 Você escolheu a casa correta, cara! Você é de death! Você é incrível! Não foi um problema! Ah... HA 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 HA! HA 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 HA! BIRN! BIRN! HA 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 HA! É um sonico... ...euh... ...euh... Ah, o bicho está gostando do Sonic mesmo assim, cara. O que você vai fazer agora, amigo? Ah, eu não sei se eu gostei do final, ah, eu não gostei do final. Não, não, não gostei do final do Sonic, fiquei triste por ele. Ah, animação muito boa até o fim, mas o fim eu esperava algo bem diferente, cara. Bom, galerinha, essa daqui então é a nossa pequena homenagem ao Ouriço Azul. 29 aninhos aí, dia 23 de junho, foi passado aí, não teve nenhum anúncio sobre algo novo do Sonic. Mas eu acredito que ano que vem, quando completa aí 30, é que deve ter alguma coisa legal. Bom, galera, eu vou fechando o vídeo por aqui, muito obrigado a todo mundo que assistiu, um forte abraço a cada um de vocês. Não esqueçam de deixar aquele like, boladaço, se inscreve aí no canal, convido seus amiguinhos também para poder assistir os próximos vídeos do canal. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço a cada um de vocês, valeu, falou! Transcrição e Legendas Pedro Negri